Nova Era Games. Jogos, Consoles e Acessórios. Link na descrição. Olha o cara ali embaixo. Aqui é safe, eu acho. Ou não. Galera, tem um cara aqui embaixo de mim, velho. Só ter calma, velho. Só ter calma. Só ter calma, velho. Eu tô com colete e vida, só não posso tomar tiro das costas. Olha o cara ali, galera. Eu não vou ir lá, ele tá de 12. Boa! Caralho, acabou, vai ter do meu controle. Galera, acabou o bater do meu controle, eu vou perder. Acabou o bater do meu controle, velho. Caralho, acabou o bater do controle. Mata! Nossa senhora, velho. Acabou a bateria do controle no final de novo, mano. Meu Deus, velho. Nossa senhora, mano. Caralho, velho. Que partida, moleque. Meu Deus, acabou a bateria do controle, viado. Nossa senhora, mano. Caralho, que partida, viado. Sorte que o cara tentou me matar de bazuca, maluco. Meu Deus, velho. Vocês viram isso, mano. Caralho, apertei o cu mesmo, velho. Acabou a bateria do controle, velho. Meu Deus. Eu vou até gravar, mano. Eu tô tremendo aqui, velho. De nervoso, velho. Imagina se eu perco essa partida, velho. Música 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 Música